Cinco maneiras de sapato. Então, sapatinha em barata. Caco de riso. Puta, bicho. Mas, no final, era eu sapateando e o nego no meu pé. Eu não confio. Eu fiquei sem usar a meia sapata uma semana. Pé descalço, cara. Pé descalço. E o pé fininho, a pele, regaçou, velho. Nossa. Isso e sentar em formigueiro. Que a minha bunda ficou um negócio horroroso. Ah, você, puta que pariu. É, abelha. É, eu via, cara. Puta que pariu. Ventilador na... Você fez abelha. Eu e esse aqui. Eu falei, puta que pariu. Você fez abelha também? Fiz, fiz abelha. Dá a mãozinha pro tio Bolinha. Ó, é mentira. Rápido, pelo amor de Deus. O pessoal da segurança, se ele tiver um trimelique e tal, vocês dão uma injeção nele e fazem uma coisa. Vai. Pera, pera, pera. Por favor, tá me vendo aí que tá vendo aí que tá vendo muito carro. Vai, vai. Vai. Gente, já aí. Já aí. Você tá me apertando por quê? Tá doendo? Tá apertando. Eu tô ficando pra caralho, velho. E o amigo fala, pô, você se fodeu, quebrou o costela, era um caralho. Falei, bicho, mas você não sabe ali na hora o que a gente se divertia. Sim, sim. Você sabia que você ia se foder? Sim. Você fala, eu vou tomar tiro de pente, vai doer pra caralho. Aí eu já não pensava assim, não. Mas antes você dava umas risadas. Eu tenho uma marca até hoje aqui do pente, boc, ó. Nem foi pro ar. Caralho, olha lá, ó. Nem foi pro ar isso aqui. Pô, faz uma tatuagem aí, pô. É, não gosto de tatuagem. Cara, isso aí foi o pente do pânico? Isso aqui é uma... Foi uma da pente. Isso aqui foi da pente. É uma pente. Isso é pente até hoje. É bom, isso aí é bom. Ah, mas eu de qual, de qual, de qual... Cara, foi uma... Lembra do qual, eu sei. Qual foi o... Foi uma da... Eu acho que você fazia o Faustão. Botava o Carlinhos. Puta, vê isso aí. Você lembra que ele... Cara, tinha que tomar um tiro de pente do nada, ele jogou lá depois. Laurence... Laurence Raba. É. Ah, Laurence Raba, eu lembro. Que era o Carlinhos com ele na porta. Foi um negócio desse. Era só apanhar, né? E ele falou, cara, tem um tiro de pente. Eu falei, cara, um tiro de pente de bola a três metros. Pô, aquele estúdio aqui, o recuo era pequeno. Eu tomei na testa. Então, sem nada. Sem nada. Aqui, ó. Vai, vai. Tira a camiseta aqui e vou dar um tiro daqui, cara. Cara, fez um buraco horrível, cara. Eu fui até no hospital lá pra ver. Fui no hospital. Não foi pro ar, cara. Ficou muito... Ficou muito feio. Eu tomei vários também. Eu tomei um também que eu fiquei com ódio. De Kassab. Lembra disso aí? Eu lembro de Kassab. Mas você tomou uma saraivada, né? Peraí, mas eu tomei uma saraivada sem combinar, tá? Ah, bom, não sabia. Não combinaram comigo. Você achou que ia tomar um tiro? Não, não. Era uma emboscada. Era uma outra cena. Do nada aparece quatro caras atirando em mim. Ah, você não sabia nem o que ia ter o tiro. Não. Do nada eu começo a sair correndo. E tomando. Irmão, eu acho... É a dor do demônio. É, é, é. Pente é a dor do demônio. É uma queimação que eu ficava assim, ó... Era assim, um negócio de cara horrível. Eu tomei uma vez, eu fiquei muito puto. Dessa vez, acho que é uma das vezes que eu fiquei mais puto. Que uma vez era negócio de sapateado. Cinco maneiras de sapatear. Então, sapatinha embarata. Caco de rir. Puta, bicho. Mas no final, era eu sapateando e o nego no meu pé. Nossa. Irmão. Eu não confio. Eu fiquei sem usar a meia, sapato, uma semana. Pé descalço, cara. Pé descalço. E o pé fininho, a pele, regaçou, velho. Nossa. Isso e sentar em formigueiro. Que a minha bunda ficou um negócio horroroso. Ah, você, puta que pariu. É, abelha. É, abelha. É, eu via, cara. Puta que pariu. Ventilador na... Você fez abelha? Eu e esse aqui. Eu falei, puta que pariu. Você fez abelha também? Fiz, fiz abelha. Fiz uma abelha gigantona aqui. O cara pendura aqui, né? É. Rainha. Desse tamanho de abelha, cara. Eu adorava os teus gritinhos. Ele assustava e dava uns gritos altos. Tinha muito medo. Hoje eu não tenho medo, não, cara. De altura, essas coisas de escuro, nada. Nada. Meu nome é Marcos Queza e essas são as dicas do Dia dos Pais. Se existe algo mais importante para o homem e sua esposa é o seu carro. Por isso, no Dia dos Pais, deixe o carro do Coroa tinindo e dê aquela boa lavada. Vou ter que lavar o carro do pai. Não. Pra ficar engraçado, a gente tava lá na reunião. A gente tomou uma... Tomou umas lá, tal como estamos nesse aí. Um morosinho. O que é isso? Aí a gente pensou em transformar você num carro. Eu vou pegar nesse inverno gostoso. Vou lavar você e depois eu vou inserar com uma politriz as suas costas pra elas ficarem tinindo com um serinho. Um dafe. Então foi feita uma superprodução pra você aparecer um carro. Eu imagino. Ao bater de palmas, você vai aparecer como um supercarro. Atenção, gente. Olha eu com a superprodução no supercarro. Pronto, boleta. Atenção, gente. Eu sei que eu gostei de lavar carro, viu? Mas vai lavar uns carros de verdade, meu irmão. Você tá vindo aqui que eu vou inserar aí. Eu vou inserar, é só lavar. Não é, eu falei lá, acabei se eu quero inserar. Quando você vai passar a cena em mim, filho? Pra te polir. Eu já poli carro já na minha vida. Mas nem com esse negócio aí. Vai devagar com esse negócio aí. Vai devagar, filho. Vai devagar com esse negócio aí. Vai devagar com esse negócio aí. Ai eu não sujei um Innerflo ! Ai f*** que morro ? Ah é gente eu me suja entireo Se seu pai for aquele velho solteirão, preste atenção, faça para o coroa aquela samurosa refeição exótica e afrodisíaca. Pode existir o pai que não tem ninguém, né? Perfeito, perfeito. O que você, como filho, faz com seu pai? Eu sou exótico e afrodisíaco. Eu vou contar até três e essa porta vai se abrir. Três, dois, um, meu Deus. Abre! Voltamos aos bons e velhos tempos do Domingão do Faustão, quando existia o... Sushi erótico. Esse mesmo! Ai, lembra que você não falou. Começa por aqui. Não, não quero. Isso aqui é muito bom. Um só. Um daí só. Vai, boleta! Pega a mão e come. Não! Rachizinha. Não! Com a boca. Com a boca. Deba! Tem um comer. Tem comer. Porque tava no olho deles, que é legal. Ele entrou, ele está lá Em vez de comer da festa, ele pega da boquinha lateral Segura a metadinha aqui Não ri, Nazarenca, não ri Olha lá, boletano Pode comer, Gilmarzei Você não tiver me ajudado por todo o bolo Agora você pode comer isso aí Agora tira o seu óculos Pra que eu preciso do seu óculos? Você vai dar um beijo gostoso Não, é lógico que não tem beijo Você achou que em algum momento da sua vida A sua namorada vai participar do quadro E você não vai beijá-la Vai lá, boleta 3, 2, 1 Ação Eu tô indo, você cala a boca Trabalhar não tem culpa Então eu já beijei Valeu gente Tudo de bom O dia dos pais é comemorado de diversas maneiras ao redor do mundo E uma das tradições nórdicas mais antigas para comemorar essa data É deixar o pai de família descansar sobre um belíssimo formigueiro Tá ligado ao que tem de formiga na parada Ó, ó Aí eu pego Você que peça 60, 70 roupas Aí eu te dou uma empurradinha aqui A palavra mágica é Me tira Você pode ficar de correta, por favor? Sem enrolar muito Essa p*** Certa bonita Você me deu Deixa eu levar na bunda Enfia na bunda Dá a mãozinha Putitiu bolinha Ó, é me tira Rápido, pelo amor de Deus O pessoal da segurança Se ele tiver um trimelique e tal Vocês dão uma injeção nele Fazendo uma coisa Vai Pera, pera, pera Por favor, tá me vendo aí Que tá vendo muito o carro Vai 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 Já aí Já aí Já aí Você tá me apertando por quê? Tá doendo? Ah Tá me apertando Ah, tô ficando pra c***, velho Ah, então a bolinha Ah, pra Ai, c***s, velho Eu acredito Tira, mentira Tira, mentira Tira a cara Tira, mentira Tira, mentira Tira, mentira Não, tira Não, tira Tira, mentira Ai, tira Pegar o fogo Camorado Camorado Por favor P***, pariu Ai Ai, tira, tira Olha o que tem de formiga Ai, que dó Que dó Ai, que dó Ai, que dó Ai, que dó Ai É lógico, velho Esse fogo fica cheio de formiga Manda um recado pro Emílio Que deu a ideia Obrigado É de uma p*** Ai Ele tá tomando um antialérgico Porque foi muita picada de formiga, né moço Que pode ter risco de acontecer alguma coisa com o meu gordinho, né Caraca, boleta Jesus amado Olha como é que ficou isso ali, velho Nos confins da América do Sul Os denominados pambas Sempre uniram suas tradições culturais ao dia dos pais E como essa galera gosta muito do churrasco O pai de família era obrigado a usar um tradicional colar de linguiça Tintintin, daí inventou isso Não existe essa tradição Ah, vá O que que eu vou fazer? Eu vou pegar isso, botar no teu pescoço Pra pagar uma amarrada Fecha a mão Beleza Sabe o que que é mais legal? Eu pedi pros caras Não, tem que ser alguma coisa que eu queimei Vem o arame Arame no que, velho O arame vai te queimar a pouco agora, vai Pera, pera, pera Devagar, devagar Por favor, bolinha Tá quente demais, eu tô sentindo daqui Ai, ai, pai Que pai? Ai, pai Não é palavra de p*** Fogo 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 Ai, ai Ai, ai Não é pai Ai, filha da p*** A gente combinou a palavra f*** e você foi no pai Aqui foi, aqui? Eu acho que foi Olha, saiu a pele, filho Ai, filha da p*** Na hora de presentear o coroa, use a criatividade Passe na parte de artigos esportivos Pense no cantor predileto do coroa Mas lembre-se Não caia na mesmice Não vá dar aquela velha gravata Foi feita uma pesquisa E qual o presente que os pais mais ganham aqui no Brasil? Gravata Eu não sei se você conhece essa pessoa que aqui está ao seu lado Pode entrar aqui E temos aqui Rogério Minotoro Estava bem Rogério Minotoro, pra quem não sabe Ele é lutador de palito Ele participou do Pan-Americano de 2007 Ganhou medalha Chama imagens Assim, pessoal Põe imagens do Rogério Minotoro Pra gente saber o que ele faz com as pessoas Eu tenho que falar É, sempre é você que o padrão Pessoal, põe imagens do Rogério Minotoro Menino Minotoro Você viu a joelhada do saco? Existe um golpe que se chama Mata Leão Na verdade o Mata Leão não é pra poder estrangular a garganta Ele vai cortar a corrente sanguínea do pescoço Então a pessoa para de oxigenar o cérebro e automaticamente, se não bater, vai apagar Ela desmaia Então pela primeira vez Esse quadro tem quase um ano Olha lá imagens Temos uma ambulância Se você achar que vai apagar, você bate aqui E como que eu percebo se eu vou apagar ou não? Você vai ver, seu filho Não desespero, você vai fazer tudo direitinho Ó, bolinha O senhor fala pra mim fazer agora Aqui já está postulado 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai Tudo bom, velho Tudo bom, velho Ele vai querer ter que ocupar P*** Timo ignorante, velho Olha a f*** Que **** É essa, gente? Tô dado Senta aí, você penteou o golpe? Não Não É a pior sensação da minha vida, p*** Porque você começa a sumir, velho Você não sabe onde se tá Você dá um... E a garganta vai dando um problema na pessoa, velho Isso